Quando fazes um trabalho, eu não consigo fazer só porque sim. Tenho de haver alguma razão, tenho de haver alguma motivação, tenho de ter algum interesse não só para mim, mas para as outras pessoas. O meu nome é Ana, sou fotojournalista, tenho 30 anos. Sou de Lisboa, mas tenho um bocadinho de costelas de todo lado. Comecei a estudar artes no décimo ano, mas depois foi tudo uma grande confusão. Então acabei por ir fazer um curso profissional de um ano e meio no IPF e foi ótimo. Trabalhar para o Jornal de Negócios foi a minha primeira experiência profissional. Quando tens todos os dias a Assembleia da República, retratos para ilustrar entrevistas, quando tens conferências das 9 da manhã até às 6 da tarde, tens de apanhar todas as cabecinhas das pessoas. Aprendes a ser super paciente porque não podes ir a lado nenhum, tens de fazer aquilo e depois, como começas a ficar cansado das fotografias mais óbvias, começas a procurar outras coisas. A China foi a primeira grande viagem sozinha. Acabei por lá ficar um ano e o meu trabalho mais a sério foi na Mongólia. Estive lá dois meses a fazer um trabalho sobre os mineiros. Agora já consigo fazer trabalhos. Vou estar na China, então posso trabalhar da China para os outros jornais ou outras revistas. Mas é claro que isso não aconteceu, não é? O único trabalho que eu fiz foi como figurante num filme chinês, em que eu era fotógrafa dos anos 20 ou 30. Comecei a pensar muito, ok, tenho trabalho em Portugal, aqui também já não está a dar, por mais que me custe, se calhar vou ter de voltar. Não era fácil dizeres na tua própria cabeça, olha, isto não cegou bem. Vi uma oportunidade da Magno e eu pensei, basta já na Magno? Olha, estou a experimentar, pronto. No dia em que eu cheguei a Nova Iorque, eu comecei a fazer o estágio na Magno e honestamente não gostei. Não estava a aprender nada. Depois de um mês, acabei por sair da Magno, estive a viver no Bronx e eu estive à procura de histórias, estive para aí uma semana a andar às voltas no Bronx. Conheci uma vampira, conheci coisas completamente fora, à procura de uma boa história. Conheci uma rapariga que estava a fazer um trabalho para uma associação que tinha a ver com os The Projects, que é a habitação social no Bronx. Em vez de ser a Maria no papel com problemas de asma, com um buraco na cozinha, tens a foto, esta é a Maria com o buraco ali atrás. E as fotos foram utilizadas em tribunal e ainda houve umas quantas pessoas que foram realojadas. É importante também sentires o que estás a fazer e sentires que não estás a fazer só para teres uma imagem super forte. Se calhar tem de ser uma imagem super forte para criar algum impacto ou para mostrar qualquer coisa que as outras pessoas não saibam. Então voltei outra vez para Lisboa e comecei a pensar que realmente se calhar Lisboa não era assim tão má. Já não estou com aquela ânsia de ir embora com urgência, não. Estou feliz aqui em Lisboa. Fiz pazes com Lisboa.